Oi e tamo de volta com mais Nobunagas Ambition Awakening galera no episódio passado nós lutamos contra o clã Otomo não sei como a gente conseguiu durar tanto tempo na batalha contra eles mas a gente sobreviveu aos avanços dos desgraçados né só que eu fiquei sem dinheiro né depois das nossas empreitadas aqui em cima eu fiquei sem grana eu vou precisar agora me preparar para os ataques aqui eles provavelmente vão fazer contra a gente eu preciso agora que eu descobri essa região inteira não é minha ainda se machaca aqui ó para conquistar essa região aqui vamos lá vamos continuar aqui vamos ver a proposta dos caras daqui ó e que eles vão querer fazer um e a esse castelo tem que ser nossa base defensiva isso eu já sabia aumentando as defesas do castelo a administrar distritos a já que ele já tá com a defesa boa aqui e deixa eu ver quase assistente tem que ser essa base aqui ó e portaria peraí e deixa eu ver o que seria a melhor base para a defesa para cá e eu acho que a melhor base ela seria mais próxima na e essa seria a melhor base pronto ou todas elas a nossa dá para colocar todas elas como assistente interessante vou colocar só duas aqui o 3 o caramba peraí e peraí diminui o ouro não e vamos colocar uma só vai e pronto vai ter soldado suficiente lá para aumentar a defesa naquela base lá caso a gente precise de defender e defender essa região aqui eu acho que vou fazer o seguinte agora né vem aqui com esses caras aqui o disse aqui eu não consigo tirar um soldado daqui aí é complicado e essa região vai ser só uma região de defesa então ok a gente vai ver depois o que a gente faz aqui deixa eu ver o negócio esse aqui pode marchar vai levar 135 dias e a vão vir aqui e vamos acabar com esse maluco aqui esse exército aqui e o governante dessa região tá ausente deixa eu ver e por algum motivo governante tá aqui tá ausente e estranho isso né Ok vamos lá eu tô sem grana né como vocês podem ver ali em cima eu tô sem dinheiro eu vou ocupar aqui para aumentar o tamanho da nossa província aqui em cima precisa ser conquistado logo logo vou ter soldado o suficiente para ir lá para cima o clã otomo eventualmente vai querer é descer para me conquistar eu vou ter que tomar esse castelo aqui e igual e depois eu vou ter que tomar esses castelos de volta aqui eu não pretendo ficar brincando eu ficar brincando muito tempo que esses cara não ficaram são perigosos o maluco aqui tá sem suprimento já já vai voltar a base e deixa eu ver se eu consigo ocupar um tufão caramba acertou minha província aqui ó o cacete o maluco e começou a ter problemas aqui de inundação aqui por causa de falar o caraca e não tem dinheiro cara e vamos colocar o sacarrilza para fazer isso aqui o landslide vamos colocar outro cara aqui para fazer só precisa de dinheiro mano aí é sacanagem eu vou ter que vender suprimento galera e eu tenho que vender suprimento não não dá para vender aí é foda aí não né aí não jogo o que que você faz isso comigo jogo e beleza ocupamos aqui escondado agora eu vou ocupar o outro condado ali vamos aqui esses condados não tinham como ser ocupados porque eu não tinha gente e a deixa eu ver defesa o oficial sênior esse cara tá trabalhando aonde eu vou ter que colocar estar aqui não deve os não é uma boa quem eu não tem um cara e talvez para algum não sei e são os caras bons aqui para defesa a self-defense esse cara é bom deixa eu ver não, esse cara tá em outro lugar não preciso colocar esse cara não esse velho aqui tem uns caras que eu posso colocar vou colocar o próprio ah, não pode colocar o Lorde quando ele tá marchando, depois eu vou colocar o próprio Lorde aqui quando o Lorde conquistar essas regiões é que eu coloco ele já já vai passar um mês aqui eu vou poder mexer o personagem eu vou mexer esse cara aqui pra cá vamos vir pra cá pra ver se a gente consegue tomar aquela região ali vamos passar aqui rapidão avança aqui, ó esse cara aqui mil e poucos soldados vindo pra cima de mim vamos pra cima dele lembrando que o clã o Otomo tá enfraquecido, né vamos lá depois das batalhas que a gente teve contra o clã Otomo ele ficou bem fodido tem com... caramba a gente voltou a ter dinheiro porque as políticas foram refeitas aqui entendi porque a gente não teve riqueza as coisas que a gente botou pra fazer voltaram ao normal isso eu não sabia que podia acontecer não sabia que isso era possível deixa eu ver adicionar um rancho precisa de labor aqui também precisa de labor deixa eu terminar o landslide daqui incitar precisa de labor também rumor eu poderia pegar um cara daqui incitar aqui não é minha intenção vamos negar aqui já pode vir gente eu acho que não vamos ver com esse cara aqui vamos ver se a gente consegue tomar esse castelo aqui ou aquele castelo lá em cima, né acho que dá pra tomar aquele castelo lá em cima primeiro vamos conquistar essa região aqui, vai sem medo, sem medo, galera enquanto a gente enfraquecer o clã Otomo boa fizemos aqui a missão agora vamos fazer essa outra aqui com landslide colocar esse filho aqui o Shiriza pronto, perfeito eu vou marcar esse castelo aqui como alvo target esse castelo aqui vai ser o alvo as bases que vão ajudar aqui deixa eu mexer aqui você não você não você não acho que só esses castelos aqui é o suficiente, né você 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 não você pronto só dois castelos eu acho que é o suficiente aqui os outros castelos parece que não vão dar conta não tem soldado tem 3 mil aqui 3 mil aqui os outros não vão dar conta vamos lá começar o processo de militarização pra destruir aquela região ali tomar o castelo Agatha pera, castelo Agatha? Agatha Castle uai igual é exatamente vamos lá esse cara com 6 mil soldados aqui vai apanhar tem o Hiro ou o Uchi você vai apanhar, Mago o cara foi pro castelo proteger o castelo boa consertamos aqui beleza GG aqui tem 1.900 soldados isso aqui é engraçado vamos conquistar isso aqui que vai ser nosso rumor será que seria bom fazer isso? acho que eu não vou fazer isso vamos vir aqui town facility eu queria muito esses prédios aqui tipo rice dealer mas acho que não vale a pena fazer não agora que a gente tem grana depois que a gente tomou aquela surra foi foda né mas agora a gente tem um dinheirinho deixa eu vir aqui em develop tem umas paradas que eu preciso trocar galera eu preciso trocar isso aqui urgente essa fortaleza o que que tem uma fortaleza aqui? não era pra ter nossa mas eu não tenho como precisa de labor droga eu preciso fazer comida aqui não era pra eu ter uma fortaleza aqui o jogo colocou uma fortaleza aqui sem o meu consentimento o jogo me sabotou ah lá o cara descendo aqui o Otomo tá confuso agora os caras comprar tesouro buy treasury arrasar eu não sei se eu vou arrasar aquele castelo ali eu não tô interessado em tomar aquela região ainda não é meu interesse comprar tesouro será que valeria a pena? ah nossa só tesouro ruim olha acho que eu vou comprar porque esses tesouros aqui eu posso trocar muita gente não eu tava vendo eu tava vendo umas paradas na internet eu posso trocar esse tesouro aqui emprego distante tem um cara querendo ser empregado aqui não não vou fazer isso não rumor será que eu consigo tirar alguém daqui de dentro? vamos tentar vamos tentar tirar esse oficial daqui vamos tentar empregar ele antes de invadir o castelo olha lá tem um cara com 14 mil vindo pra cima de mim assim que eu ocupar aqui assim que eu ocupar aqui eu vou sair junta um no outro aqui beleza prejudicamos aqui o condado do cara será que a porrada aí vai rolar solta aqui agora? vamos ver gunnery ó tá fugindo tá fugindo tá fugindo retorna 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 pra cá beleza recua pra não morrer pra não se ferrar aqui aqui tá terminando a militarização deixa eu ver se dá pra marchar com muita gente vai dar pra marchar com 3 mil soldados aqui ok a gente não vai ficar a gente não vai ficar mal por muito tempo aqui esse cara aqui parece que o cara tomou uma surra o vassalo que tava aqui tomou uma surra mas tá tudo bem vamos fazer o seguinte agora tem suprimento pra todos os dias aqui vamos lá agora sim galera agora a gente vai tomar aquele castelo ali pra gente vamos lá eu posso colocar esse castelo como alvo também? não, não dá só um por vez ok domínio do lord o cara quer expandir domínio ah eu esqueci de colocar uns caras aqui né pode ser o próprio lord né eu esqueci de colocar ele porque ele tava marchando né vai lá pronto esse cara vai ser um bom lord pra cá e vai expandir o domínio aqui ser amigo da tribo não precisa destruir acho que é uma boa destruir aquele castelo ali só que eu tô sem labor droga eu vou querer destruir o castelo Agatha ficar amigo da tribo não é uma boa ideia né eles já são amigos da gente eles já são amigos eventualmente eles vão ficar do nosso lado de novo não precisa ficar fazendo a peace tribe né eles já são amigos nossos eu vou tomar esse castelo aqui enquanto os Otomo tão vindo pra cá defender esse castelo aqui eles tão bem ferrados eles não tem condições de defender isso aqui esses caras tão voltando esses caras vão vir aqui ajudar eu acho que dá pra ajudar aqui a gente tem quanto dia de suprimento ó 10 dias pra chegar aqui galera 10 dias pra chegar aqui a gente chega aqui tranquilo vamos lá 104 dias quando eu tiver 120 dias de suprimento eu marco daqui dá pra marchar eu tiver 20 dias 60 dias vamos lá o radaria vai se tancar aqui a chinela vai tancar como diz a chinela a chinela vai cantar como diz o Luffy a chinela vai cantar só que tem uma parada aqui também né esse castelo aqui é um castelo de defesa eu acho deixa eu ver como é que tava configurado ah já tá já tá sob construção ok vamos fazer esperar voltar o labor pra descobrir o que vai fazer esse cara tá vindo aqui pra conquistar essa região aqui ó tem mais gente vindo aqui mil e pouco ali quantos soldados tem aqui nossa força é parecida com a dele será que dá pra derrotar eu acho que não dá pra derrotar esse cara aqui impossível vamos ver ó gunnery cavalaria beleza os rumores funcionaram aqui talvez dê pra extrair um lord daqui vamos tentar extrair esse cara daqui pra ele vir pro nosso plano destruição talvez valha a pena mas não agora hein carai ó a gente tá ganhando aqui não tá a gente tem muito mais dano que o cara aqui a treta tá olha aqui os caras tão morrendo os mosquetes são muito mais fortes que o cavalo né temos que lembrar disso em Nobunaga's Ambition os mosquetes ganham de hipocotos vamos marchar pra cá vamos proceder pra cá com esses caras aqui assim vai ter vários exércitos em um lugar só reforços da tribo aqui aqui não terminou ainda a militarização tá demorando hein demorando pra caramba deixa eu ver um negócio aqui tá faltando provisões pro exército deixa eu ver esse exército aqui vai levar 60 dias pra chegar aqui eu tenho suprimento suficiente eu não preciso de todos eles aqui bastava apenas o necessário eu acho que não vale a pena deixa eu ver 5.000 2.000 6.000 2.000 eu acho que vale a pena mandar poucos homens aqui vamos vir aqui deixa eu ver não vou mandar todo mundo não deixa eu ver quem é que tem gunnery imovable ih, ninguém tem gunnery fica você então eu acho que eu vou levar todo mundo menos esse cara aqui só o Shimazo Takahisa tem os bônus vamos lá eu vou ter 120 de supply é o melhor que eu posso fazer ali lembrando que meus soldados são melhores do que os soldados inimigos pelo que eu tô vendo aqui os combates estão sendo muito mais ao nosso favor do que ao favor deles os caras põem aqui nem pro xiranha deixa eu fazer uma construção aqui nova eu venho aqui não, isso aqui é automático peraí deixa eu ver ah, não dá pra fazer o rice pillar precisa de 4 de labor aí é sacanagem aonde é que eu tô gastando meu labor que eu não consigo fazer absolutamente nada nesse jogo aqui aparentemente eu tô gastando tanto labor que eu não consigo fazer nada aqui complication complication, galera vai perseguir o cara vai perseguir o cara ou vai morrer recua, recua pra cá pra recuperar a vida demos uma baita deu uma surra nos inimigos aqui ó, nossos exércitos estão chegando aqui, ó vai juntar um no outro aqui, ó 5 mil, 3 mil vamos pegar essa tribo aqui vamos vir pra cá vamos pegar essa tribo aqui vamos dar uma surra isso aqui é só comprar? não, precisa de labor também eu não tenho nada, cara eu preciso de labor o clã Otomo tá mobilizando todas as tropas mas não é o suficiente vamos lá tá todo mundo aqui esse cara aqui recua, né? o velho eu já não sei mas o outro recua aqui tem 8 mil soldados acho que seria uma boa recuar com todo mundo, galera fallback recua com geral recua com geral aqui senão vai morrer um por um aqui é o seguinte aqui eu deveria começar a conquistar a cidade do cara aqui fazer um bloqueio vamos fazer um blockade aqui 1.300, 2.000 os caras estão se recuperando aos pouquinhos aqui aqui falta muito ainda pra ter tropas o suficiente pra lutar vamos dar uma recuada até o Shimizu Takahisa chegar aqui senão a gente tá ferrado o que esse cara não recua? recua, cara pelo amor de Deus você vai morrer, cara pronto, ele conseguiu recuar aqui não vai morrer não os caras apanharam pra gente também não é tão fácil assim lutar contra o nosso nosso pessoal aqui o cara ficou doente o mensageiro chegou da corte imperial eles querem propor amizade tá bom, vai toma dinheiro aí ok já dá pra fazer batalha? deixa eu ver 14.000 contra 13.000 será? vamos lá se a gente ganhar acabou aqui pro clã Otomo se a gente vencer eles acabou aqui a nossa força rivaliza com a dele ele tem umas unidades bem quebradas bem pequenininhas ali eu vou fazer o seguinte eu vou não temos escolha aqui eu vou tomar esse ponto aqui e vou tentar tomar uns gargalos ali de outra de outras regiões aqui vamos ver vamos ver no que vai dar essa batalha aqui tanto você vem pra cá vem você pra cá e os caras vem pra cá, né vamos lá vamos rápido é o seguinte algumas unidades desse clã são poderosas, né tem mosquete e o cacete então eu tenho que tomar cuidado eu tenho sempre que enfrentar os inimigos mais fracos primeiro, né ó, esse cara aqui não tem como lutar esse velhinho aqui não tem como lutar volta pra cá eu acho que eu vou ter que vir pra cá com esse cara aqui e pra cá com esse maluco aqui, ó a ideia é segurar o centro aqui do mapa então a gente vai perder se a gente não segurar o meio a gente vai perder ocupamos aqui um ponto um ponto vital agora é o seguinte vem pra cá vem pra cá vem pra cá com essa região atira aqui mosquete o cara não usou mosquete tá que sacanagem, né o cara não usar mosquete é sacanagem com a gente o Tomo tem mosquete nível 1 ele é um pouco mais forte que a gente eu vou fazer o seguinte aqui eu deveria dar a volta se eu deixar ele destruir esse ponto aqui a gente toma uma surra eu vou dar a volta aqui vamos lá oh, mosquete perfeito morreram 800 uma unidade aqui já era pronto mandamos embora já mandamos um cara embora aqui já era retirada total o cara tá ocupando nossas paradas aqui é um filho da mãe talvez eu devesse vir pra cá lutar contra esse cara aqui, mano o cara tá voltando ali o maluco tá voltando ali pra trás pra poder fazer alguma coisa boa, Takahisa destrói, Takahisa vamos vir aqui vamos dominar isso aqui aí é sacanagem, né eu vou ter que voltar pra cá agora ué, por que que vocês não tão lutando aqui? é como se os caras não estivessem lutando ah, o maluco tá vindo direto aqui, ó aí é foda, mano aí o cara tá vindo direto aqui tem duas rotas deles livres aqui pra gente se ele tomar meus pontos de... ué o cara não tá perdendo vida aqui, cara o que tá acontecendo? olha isso tava bugado ó a impressão minha o negócio tava bugado aqui vamos vir reto aqui vamos tomar um ponto chave dele aqui o... o cara do clã o tomo fermerda aqui ele tá quase morto aqui se ele acha que vai conquistar o ponto aqui pra ele ele tá fodido agora ele tá cercado agora beleza pensamos o cara aqui se ele tomar o... o meu ponto aqui eu destruo o dele lá em cima ele vai perder caralho, o cara ocupou cacete o cara ocupar ali é foda beleza o maluco recuou aqui vamos ver como é que vai ser isso aqui complicado aqui não, vou continuar atacando aqui vai vou continuar pinçando esse merda aqui vamos destruir o... eles se destruírem eu não vou destruir o deles embora o cara tenha me cercado aqui eu cerquei ele com muito mais gente né deixa eu ver eu tô perdendo 60 ele tá perdendo 100 ah lá a gente ganhou um dos caras dele a gente tá matando aqui a gente vai destruir aqui filho da mãe eu não vou conseguir pegar essas aberturas aqui não esse cara aqui tá muito fraco se eu destruir o líder deles se eu destruir o líder deles acabou tudo boa, reduziu a defesa geral aqui nossa nossa, o dele está morrendo mais rápido que o meu boa destruiu um ponto dele de fuga vamos ver o que que acontece primeiro se eu consigo destruir os dois objetivos ou a gente morre antes aqui já era esse cara já era o Yoshige o Yoshige tá morto maluco, eu não tô nem perdendo vida aí se fudeu não tem como usar o Inspire porque a gente não tá perto o Yoshige vai se fuder agora já era pronto destruído agora eu faço o seguinte vem pra cá aquele cara vai quebrar ali mas não tem problema eu vou eu vou dar uma volta rapidão pode quebrar aí quebra aí a vontade maluco não tô nem aí o cara aplicou confusão no meu personagem aí é foda quando aplicam confusão no seu personagem ele não anda vamos ativar um Inspire pra ganhar bônus aqui isso vai buffar o cara aqui no meio pronto o cara tá cansado será que eu vou conseguir destruir ali rápido? ou eles vão acabar comigo antes com o ataque de pinça? vamos lá eu acho que mesmo que o Takahisa fuja a gente consegue ganhar aí pegamos o cara aplicamos confusão no cara aqui ah ganhamos destruímos acabou eles perderam todos os caminhos de desengage caralho conseguimos ganhar por retirada destruímos o bloqueio que o inimigo tinha aqui aí sim alguns fugiram mas a gente destruiu qualquer capacidade que o Otomo tinha de lutar ó olha isso é a nossa vez agora é a vez do Shimazo prejudicamos esse castelo aqui ah lá o cara me favoreceu eu não consigo agora uhum aumentei a lealdade dos meus oficiais e tudo doido é assim que se faz talvez eu não consiga tomar essa região aqui sneak attack rumor sneak attack eu não quero fazer essas coisas não sinceramente eu preciso de labor ah não eu preciso de labor eu preciso de labor cadê que aonde é que tá meu labor por que que eu não consigo ter mais labor ah crops palmece província diplomacia report hum eu queria saber cadê meu labor cara onde é que ele tá sendo gasto né as vezes eu fico confuso jogando esse jogo eu fico bem confuso eu vou ver se esse cara aqui consegue destruir esse inimigo aqui não temos soldado suficiente pra derrotar esse cara aqui retorna dominamos o suficiente então não vai dar pra derrotar agora não é o seguinte apresenta esse cara tá indo pra onde esse cara tá vindo pra cá esse cara tá vindo aqui a atacar aqui né vamos extrair o oficial ok ah vamos vamos negociar com o cara pra extrair o cara vamos lá maluco o que você quer pra poder ser extraído e prometer que ele seja lord ele quer dinheiro pestou o dominion vamos colocar ele em algum lugar aqui pra ele trabalhar vamos ver vamos ver domínio dessa região aqui por 20 anos ah lá conseguimos beleza pronto mentalidade passivo ótimo agora nós roubamos um agente do inimigo pra nós abandonou o mestre dele e agora é nosso é nosso soldado é retorna aqui pra você não se fuder meu amigo pra você não se arrombar inteiro ahn deixa eu ver se dá pra tomar esse castelo aqui tem tribos e mais tribos do clã Otomo o clã Otomo tem umas tribos poderosas né difícil é o que torna tudo difícil né ahn deixa eu ver se o Shimazo consegue vir pra cá acho que é difícil o Takahisa vir pra cá a nossa força é quase igual a do cara talvez eu consiga vir pra cá e lutar contra esse cara aqui vamos lá vamos ver se eu consigo lutar com esse verme aqui humm batalha deixa eu ver quatro mil contra cinco mil eu acho que dá hein será que mais uma batalha seria uma boa duas unidades contra duas unidades humm eu tô gostando eu tô gostando de ver que os retratos dos personagens não são repetidos é bem maneiro acredito que seja pelo fato deles não morrerem né isso é uma coisa interessante é os personagens tecnicamente eles não não morrem é durante as batalhas eles vão morrendo com idade acho que tem como configurar isso eu perco só alguns personagens genéricos eu não perco por exemplo um filho é raro perder um filho numa batalha vamos lá vamos destruir esse inimigo aqui que tá vindo na frente esse cara é burro hein esse cara que tá vindo na frente ele é burro porque esse cara vai tomar um tiro ó vai tomar um mosquete vamos ver quantos vão morrer se morrer 900 é bônus 709 foi bom foi ruim não morreu bastante cara eu não preciso pegar objetivo nenhum eu acho nessa batalha aqui vou vir pra cá esse cara tá vindo pra cá porque ele é burro ele vai tentar pegar meu objetivo assim que eu destruir esse cara aqui no meio eu vou acabar com aquele maluco ali ah lá o cara parou nossa eu não entendo essa IA de vez em quando essa IA na minha cabeça ela só é burra sabe pronto morreu vamos acabar com ele aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse outro cara aqui acho que eu não vou nem destruir a rota de fuga do cara vamos exterminar esse maluco aqui eu percebi eu percebi uma coisa a IA não sabe lutar batalha em campo aberto a gente a gente consegue lutar batalha em campo aberto muito melhor mesmo tendo o menor número beleza esse aqui foi destruído ou capturado né as vezes a gente captura o maluco destruído com a unidade dele destruída isso vai acontecer com o clã Otomo eles não vão conseguir mais recrutar a gente né eu não quero eu não quero ó fica parado aqui você vem pra cá eu não quero que os meus personagens gastem energia à toa então fica parado aqui se recuperando meu amigo vem você pra cá a gente vai cercar esse cara aqui ele vai tomar confusão já já e a gente vai matar ele deixa o maluco chegar aqui rapaz tô gostando de ver da porradaria hein porradaria comendo pronto esse velho ele não tem nada de especial ele não tem nenhum mosquete nenhuma habilidade esse velho vai morrer adeus velho ele tá morrendo rápido hein 36 36 ele tá morrendo rápido 40 ele tá morrendo bem rápido quando o personagem ativar a confusão aqui ele vai destruir a capacidade do velho de lutar tirou a mobilidade tira a confusão pronto acabou agora o cara só vai apanhar GG galera esses caras tão salvando o combate essas habilidades de confusão tão salvando o combate por enquanto só a vitória hein o cara recuou mas eu queria matar ele recuar não é uma coisa boa certo seria matar o cara para destruir a unidade dele acho que eu vou perseguir ele eu vou perseguir ele para ele não poder voltar e atrapalhar será que a gente manda outra mensagem para os inimigos derrotando esse cara aqui maluco só porradaria esse episódio hein eu nem li e o cara sumiu aparentemente aqui tem um cara vindo aqui tem mais cinco mil cinco mil vindo difícil defender uma região com cinco mil soldados hein ué não dá para lutar com esse cara aqui sério dá sim por que esse cara aqui não consegue lutar com aquele cara ali ele é muito mais forte que eu mil quatrocentos e oitenta soldados será que dá para tomar esse castelo aqui acho que eu vou esperar um tempo vamos deixar os inimigos ficarem exaustos e o tempo vai passando a gente consegue atacar três mil e poucos soldados ou a gente pode ficar fazendo uns ataques não não vale a pena deixa eu juntar mais soldado aqui dois mil dois mil e pouco aqui está quase terminando a a a calibrada dos caras aqui será que acho que aqui não vale a pena esse cara vai vir para cá uai vale a pena talvez pegar esse castelo aqui deixa eu ver acho que não vale a pena não porque o ideal seria ter mais soldados né vamos voltar a gente deu um apavoro nos caras aqui destruiu metade da da região deles aqui vamos vir para cá estamos vivos ah esse cara é bem mais forte do que a gente olha isso essa tribo aqui ela é bem mais fraca do que esse cara aqui o cara não dá conta não deixa eu ver o negócio deixa eu ver o que eu posso fazer aqui quem tem uns traits bons aqui sai 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 ih cara não tem gente boa aqui para lutar não é não tem não tem comida então vai ter que ficar aqui todo mundo aqui tranquilo para marchar não tem como para lutar tem como para defesa no caso ninguém vai nos invadir não eles estão ferrados agora apareceu um hearsay aqui sobre o clã amago vamos fazer um negócio vamos enfraquecer as muralhas desse lugar aqui vamos ver aqui é polvert não dá não dá para fazer porra nenhuma cara cadê meu labor para onde foi para onde foi parar meu labor cara vamos ler isso aqui sobre o clã amago fiquei curioso deixando os afés da festa xingu começando com izumo ex-agente de izumo tsunehiza fez as fundações para o clã amago ele estendeu a força dele pelas pelos países que o cercavam em uma geração só provendo a ele mesmo uma exemplar era um exemplar da Mio para a era dele ok o cara fez a glória dele seguindo a a morte inesperada do do filho mais velho de tsunehiza masahiza seria suced foi foi ao invés disso sucedido pelo seu neto haruhiza ok seu neto haruhiza tsunehiza colocou seu segundo filho kunihiza como o guardião de haruhiza olha os nomes dessa porra o guerreiro o guerreiro exemplar kunihiza e seu filho sanehiza provaram ser uma força agressiva que superava até mesmo o ramo principal da família e se tornaram logo conhecidos como a corporação xingu xingu a condução de kunihiza e sanehiza na corporação xingu foi foi exemplar e eles atraíram a ira de muitos outros retainers e pensar que eles não pensam que eu sou o lord deles eles deixaram os outro puto tal comportamento coloca uma percepção ruim para o clã talvez devamos falar com eles a corporação xingu tem muitas tribos retainers se nos distanciarmos deles de maneira indiscreta eles podem se tornar independentes e aí como vamos lidar com eles ah mercenários como motonari mori lidaria com algo assim eu imagino motonari mori que tinha brigado muitas vezes com a mago pelos anos era muito reverenciado como estrategista militar além de apesar de serem seus inimigos até mesmo Haruhisa estava impressionado com suas habilidades sim eu cheguei a uma decisão para estar pronto para batalha contra mori precisamos fortalecer a unidade de nosso clã Haruhisa chamou Kunihisa para Gassan Toda fazendo com que ele fosse assassinado no caminho o que está fazendo matou o cara Haruhisa seu tolo você acha que destruir a corporação xingu vai proteger a mago depois de ouvir que Kunihisa tinha caído seu filho Sanerisa preparou para batalha com a casa principal se colocando entrando dentro do salão principal da corporação xingu quando tudo piorou no entanto ele rapidamente cometeu sepulhu eu perdi minha chance bem jogado Haruhisa eu só espero que meu filho algum dia escape de tudo isso a criança de Sanerisa recém-nascida escapou dos seus perseguidores mandados por Haruhisa e chegou até a capital ele então entrou e virou um sacerdote em Tofukuji e logo se tornou conhecido como Katsuhisa mesmo que eles tenham mesmo que eles tenham sido um bando de egoístas aniquilar uma família inteira deixa um gosto ruim na boca ainda assim isso deve trazer deve unir a mago as forças a corporação xingu foi exterminada no clã mago no entanto e os seus simpatizantes foram eliminados do clã amago no entanto o expurgo da corporação xingu se provou uma espada de dois gumes uma lâmina de dois gumes sem a corporação xingu quem se juntaria quem juntaria os samurais da nação o clã amago inevitavelmente enfraqueceu maluco que coisa horrorosa mataram a família inteira desse cara dá pra arrasar aqui mas eu não quero arrasar aqui porque eu quero saber o que que tá acontecendo com o labor da minha facção o que que o meu personagem não tem mais labor deixa eu vir aqui ó não tem mais labor aqui sacanagem vamos usar então o que tem aqui de labor deixa eu vir aqui develop tira essa merda daqui não dá pra fazer fazendo ó isso é de dois labor esse jogo esse jogo é troll demais galera eu não sei o que fazer aqui o meu labor desapareceu do nada eu tinha labor pra caramba aqui agora não tem mais nada ó reparar meu amigo o que que tá acontecendo cara será que tem algo bugado dá pra comprar esse rancho aqui eu vou começar a comprar vamos comprar esse rancho de cavalo aqui é a melhor coisa que a gente faz o jogo não deixa a gente jogar o jogo não deixa eu gastar minhas coisas esse cara tá vindo aqui pra quê esse cara tá vindo aqui atrapalhar vamos vir aqui conquistar terra dos caras aqui quando eu tiver uma força um pouquinho mais forte eu vou atacar esses merdas vou começar a me vingar o cara ocupou o condado aqui desgraçado agora sim agora eu vou atacar esses caras aqui galera esse aqui não pode militarizar esse aqui não pode militarizar esse aqui não pode militarizar porque ele apanhou eu vou tomar aquele castelo ali isso aqui não pode os caras tão sem soldado o clã o clã o tomo tá tipo enfraquecido sem soldado pra poder lutar aqui tem como lutar mas falta falta suprimento talvez eu possa talvez eu possa marchar daqui a pouco eu vou dar uma olhada quando eu tiver dá pra colocar esse aqui como target não não dá já tem um ali como target não tem como colocar mais um ah o cara voltou o cara tava ferido voltou pra treta 4200 soldados eu acho que eu tenho o suficiente pra lutar já ah vai te fuder 24 dias de suprimento apenas quanto tempo levaria pra sair daqui pra cá 40 dias vamos ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver os traços dos oficiais sai 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 meu amigo sai não dá cara tem que juntar mais comida aqui será que eu tenho que comprar vamos ver aqui conselho trade comprar pronto fiquei sem dinheiro inclusive o dinheiro que eu ia gastar eu gastei de suprimento vamos ver aqui com clã ninguém ninguém ganhou honra o suficiente pra eu dar honor pros caras aqui o que aconteceu com esse cara aqui morreu ah o cara saiu de dentro do castelo aqui e destruiu todo o exército do maluco aqui de vez em quando acontece as merda né deixa eu ver aqui informação esse cara aqui pode marchar mas não não pode marchar tá sem suprimento aí é foda jogo ah galera entendi olha isso aqui eu entendi o que tá acontecendo as políticas foram embora as políticas que eu que eu tinha pesquisado foram embora aquelas políticas que eu tinha pesquisado elas o que que aconteceu aqui hein isso é esquisito né western trade ajuda a destruir o castelo não ajuda eu vou tentar pesquisar umas paradas aqui eu vou pesquisar western trade porque aí eu prejudico o a quantidade vou pegar esse aqui também mais suprimento mais dias de marcha mesmo que eu vou ficar sem grana eu não tava conseguindo jogar mesmo isso aqui eu preciso de dinheiro pra reativar caramba as políticas pra ficarem ativas elas custam dinheiro eu não sabia disso eu sou um animal era essa era essa a minha dúvida não temos soldado suficiente pra brigar com esse cara tomar aquele castelo pode ser difícil é talvez será 3.700 eu vou esperar mais um tempo a gente já tretou o suficiente vamos esperar o que que apareceu aqui o que apareceu aqui apareceu alguma coisa aqui que eu não que eu não deu pra ah parece que aqui já aqui já terminou aqui mas vai chegar lá 80 dias 80 dias não vai chegar lá deixa eu ver deixa eu ver aqui 85 dias será que 90 dias de cerco é o suficiente pra tomar aquela região lá eu acho que é o suficiente vamos lá enquanto isso deixa um aqui acumulando tropa desenvolvimento do castelo e gume tá completo ah ah lá voltou tá voltando as minhas paradas aqui ah lá um oficial chegou na idade eita Yoshihie Sagara ah legal do clã Sagara ah poderíamos incitar revoltas aqui vários hearsay mano vamos ouvir cada um faz um tempo Takechio chega na idade Takechio ah o menininho lá esse cara esse cara é o que se liberta na batalha de Okihazara nesse ano Takechio Matsudairai um refém de Yoshimoto Imaga ah Takechio se eu não me engano não era o que virava aí e asso Topugawa por algum motivo eu me lembro dele Takechio Matsudairai um refém de Yoshimoto Imagawa em Sunco chegou na idade é dito que Yoshimoto liderou a cerimônia ele mesmo jovem guerreiro Takechio você vai ah você tomará a persona Moto do meu nome e será conhecido como Motonobu Jirosaburo Matsudairai meu Deus meu nome fodido sim sim milord obrigado pela honra então Mikawa irá você fará uso das artes de guerra que aprendeu do mestre Sessai e vai trabalhar sua lealdade ao clã Imagawa sim milord enquanto enquanto por Imagawa ele se foi o cara foi embora mano nem ficou pra ouvir não tenha pressa Takechio mestre Sessai como você sabe nosso lord era um sacerdote como ninguém como eu antes assim como meu discípulo eu não poderia ter imaginado o que ele se tornaria lá atrás mas agora que ele é um grande daimyo e até mesmo chamado de o melhor de Tokaido eu vou ensinar pra você pra que você possa servi-lo também eu não posso te agradecer o suficiente por essa gentileza mas eu percebo alguma coisa enquanto ensino você você pode ter potencial pra além do nosso lord assim como assim como conhecido Shouhou Sengaku eu treinei você em estratégia para para me engrandecer no clã Imagawa mas fazendo isso pode ter causado alguma coisa muito mais perigosa ao clã Imagawa do que qualquer outra coisa tá ele fez pra ok ele fez por bem mas pode ter girado merda não me não faça tais piadas mestre eu não tenho eu não eu não tenho muito tempo minha única preocupação é com o futuro do clã Imagawa mas mestre precisamos da sua ajuda pelos anos que virão escute agora seu potencial excede aquele do lord Ujizani esse é meu único medo não há perigo enquanto nosso lord estiver bem mas se Ujizani sucedê-lo o clã vai encontrar um grande perigo quando essa hora chegar você deve ajudar o Imagawa ou superá-los e criar o seu próprio caminho faça o que pareça certo esse esse é o potencial do meu maior estudante embora é claro eu espere que a sua escolha seja ajudar o nosso clã não tenha pressa esperar trará oportunidades apenas espere mestre você sai logo depois Motonobu Matsudairai que chegou na idade como guerreiro do clã Imagawa propôs a Yoshimoto que ele mudasse o nome para Motoyasu em honra ao seu pai Kiyo Yasu é desconhecido porque ele mudou o nome é desconhecido se mudar o nome trairia suas verdadeiras intenções ok ok vamos ver se here sei do clã Mori o castelo de Motonari Mori Yoshida como a base principal do clã Mori o castelo era constantemente passava constantemente por construções para melhorar sua capacidade defensiva a parede de pedra colapsou sim aqueles envolvidos na construção estão presos cheios de medo acredito que seja algum tipo de punição divina punição divina bom nós Mori somos mais odiados do que o normal o ódio dos outros é só é só reflexo da era que vivemos eu concordo mas os trabalhadores estão demandando um rito o que seria isso um rito o bach ou um pilar humano é um tipo de sacrifício humano aonde o sacrifício é enterrado nas fundações de grandes construções para poder conseguir a completude dela o que um rito bach eu gostaria de evitar isso se possível tem algum problema pai você parece perturbado eu só me lembrei de algo do passado eu encontrei uma garota que a mãe tinha sido feito uma rito bach fazer isso pode deixar para trás uma outra criança como ela não vamos usar o rito bach o povo da terra de aki pertence aos mori também o que faremos ao invés disso os trabalhadores não querem trabalhar uma pedra enterrem uma pedra ao invés disso uma pedra eles vão aceitar eu não vou permitir que a construção avance se tivermos que tratar a vida de maneira tão cruel eles não tem escolha a não ser aceitar escreva assim na pedra um dia uma pessoa um coração um dia uma pessoa um coração não tem nada que não possa ser cumprido em um dia com o povo unido diga isso a todos não tem força sobrenatural sabotando as construções ao invés disso precisamos uni-los como um que ideia excelente eu vou informá-los imediatamente essa mensagem não é só para aqueles abaixo de nós grave isso em seus corações também o poder de Mori é o real poder do povo precisamos unir todos ou então os caracteres colocados na pedra como um dia um povo um coração podem ser lidos como união total é como o clã Mori se importa é como a importância do clã Mori com união deu início legal gostei vamos lá hearsay mais um Mori pai e filho e irmão mais velho para o álcool e doenças relacionadas odiava a bebida e avisava seu filho Takamoto para não se tornar um bêbado no entanto um dia Motonari bebeu e começou a falar é raro ver o papai bêbado sim parece que ele está de bom humor Takamoto você acha que um que derrotaria milhares com sua ingenuidade passaria o tempo preocupado passaria seu tempo você acha que um que derrotou milhares com sua ingenuidade e passaria seu tempo se preocupando com o bem de nossa terra tem alguém que ele possa chamar de amigo um verdadeiro amigo acredito que um guerreiro tão grande quanto esse teria um incorreto tal homem é incapaz de obter um amigo o que ele quer dizer vamos dizer por exemplo que eu seja tal homem o único outro homem que eu poderia chamar de amigo é um que teria a mesma ingenuidade potencial que o meu no entanto se tais homens nascessem num tempo como esse a única opção seria que eu teria que matá-lo ou ele me matar comparando a si mesmo com tais grandes guerreiros embora talvez não seja não seja difícil para um não seja fácil para qualquer pessoa se comparar ao papai se tais se esses tais dois homens compartilharem as mesmas ambições e liderarem juntos o povo poderia viver em segurança mas isso não é possível em nossa idade em nossa era papai eu posso não ser tal guerreiro embora embora não seja um verdadeiro amigo para você eu faria tudo em meu poder para te ajudar então por favor eu espero que em seu coração você fique em paz eu posso não ter amigos mas eu tenho uma família você venceu dessa vez Takamoto muito bem irmão uma resposta que nem eu teria produzido sério foi tão impressionante assim se vocês tivessem o coração do irmão de vocês o grande guerreiro não tem amigo então Motonari Mori professou nesses tempos turbulentos talvez é por isso que ele tem ensinado para os seus filhos a importância da união gostei 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 de conhecer o clã o clã Mori gostei 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 vamos vir aqui conselho de oficiais não não dá para trocar não se eu quiser colocar um filho aumentar a quantidade de soldados aumentar o nível de mosquete não deixa eu ver um negócio aqui honor command dá para colocar agora mediu esses cara não pôr de nível deixa eu vir aqui aqui as políticas se reativaram galera eu estava sem dinheiro as políticas elas reativaram o foda é conseguir grana agora incitar será que seria uma boa atrapalhar ali a parada eu acho que eu vou incitar por um motivo se eu incitar aqui eu posso ter uma abertura ali para poder destruir o lugar ali deixa eu ver esse cara aqui ah lá western trade conseguimos umas paradas isso aqui vai ajudar na hora de destruir as muralhas dos outros beleza small supply isso aqui vai ajudar para caramba na hora de pegar suprimento 1200 soldados eu acho que eu já posso vir aqui acabar com esse merda aqui deixa eu ver porra 80 dias você está de sacanagem comigo vamos vir aqui vamos começar a tomar essas terras aqui cara eu não estou tendo provisões aqui vamos pegar esse cara aqui vamos marchar daqui para cá vamos vir com ele porque se a gente tomar essas terras com ele se a gente tomar essas terras com ele a gente pode fortalecer com os caras que estão ali beleza dá para ver que aumentou o supply da gente a gente agora tem 145 165 no total pronto treta agora é agora é guerra total aqui 130 aumentou o supply galera nossa nosso upgrade ali aumentou o supply vamos vir para cá com esse cara aqui eu acho que é uma boa vir para cá tomar esse castelo aqui ou dividir as forças ou ir tudo de uma vez só num lugar só eles vão poder sair com todos os soldados aqui agora que eu estou vendo vamos fazer uma finta um ataque falso vamos mandar esses caras aqui lá para cima vamos dividir todas as tropas dividir para conquistar eita eita o cara morreu coitado o cara chegou na idade e acabou morrendo acontece acaba acontecendo tem mais a Sakura e Imagawa maluco eu vou ver os três porque faz um tempo que a gente não lê esse evento não muda nada ah cara não sei se eu estou afim de ler isso aqui na moral sinceramente sinceramente esse evento não muda nada eu não vou ler vai whatever deny ahn os últimos momentos do cara deny caguei para esse cara aqui clã Imagawa a morte de Sessai vamos ver porque o Sessai é importante é o mestre Sessai Taigen conhecido como Shokigu Kiwi foi um monge da capital que ensinou ao jovem Yoshimoto quando ele ainda era chamado Suruga quando ele foi chamado para Suruga Sessai continuou a ajudar Yoshimoto das sombras e com seus poderes combinados eles construíram o clã Imagawa em um clã um dos mais poderosos do país ah Sessai meu mentor é muito cedo você ainda tem muitos feitos meritosos para acumularem uma vida não morrer aqui faria com que você reencarnasse no inferno você deve melhorar Lorde Yoshimoto eu dediquei minha vida ao budismo eu sei que meus dias estão contados mas eu não tenho arrependimento porque eu preparei você com o que você precisa para andar o caminho do conquistador a aliança com Sossu você quer dizer você é um um mentor muito gentil para deixar seu estudante com tal presente eu agradeço você pelas palavras os anos que eu passei do seu lado foram os melhores da minha vida minhas minhas estratégias só foram possíveis porque você Lorde Yoshimoto eu considero só foram só foram possíveis por causa de você Lorde Yoshimoto eu me considero sortudo em ter você é por causa da minha vida é por causa é porque minha vida foi uma vida feliz que eu tenho certeza de que minha próxima será no inferno nesse caso espere por mim lá eu vou conquistar essa terra até lá vou carregar o peso de minhas ações então eu vou afiar minhas habilidades lutando com os demônios no inferno enquanto eu espero Lorde Yoshimoto você precisa conquistar essa terra sim eu sei eu não vou deixar seus ensinamentos serem desperdiçados então descanse o clã Imagawa deve seu sucesso a parceria com Yoshimoto e Sessai tendo perdido Sessai Yoshimoto carregaria o fardo de liderar os Imagawa sozinho isso colocaria uma sombra no entanto pequena no futuro dos Imagawa maluco eu tô começando a achar que cara a história desse jogo é sensacional Nobunaga's Ambition tem uma das histórias mais sensacionais de todas do jogo esse cara tá indo pra onde? esse cara tá vindo pra cá? 11 mil 11 mil tá se esse cara tá vindo pra cá eu vou vim pra cá se esse cara tá vindo pra cá eu vou vim pra cá se esse cara tá vindo pra esse lado eu vou vim pra esse lado deixa eu retornar com esse cara aqui ou vem pra cá ou vem pra cá porque daqui a gente consegue tretar bonitinho aqui é engraçado dá pra marchar com esses caras aqui ó 130 dias de suprimento vim pra cá vim direto com Takahiza 8 mil soldados não precisa de muita gente não porra daria vai estancar do meu jeito deixa eu vim aqui os caras começaram a reforçar ali não tem como dar upgrade em nada não precisa de 3 de labor eu acho que eu vou ter que esperar o cara vou ter que esperar acabar as paradas aqui fortaleza vamos fazer homens que seria a fazenda é melhor do que ter é melhor do que ter fortaleza num lugar errado seja lá quem foi esses caras que a gente coloca no automático eles fazem merda de vez em quando esse cara tá subindo esse cara tá vindo pra cá eu não tenho escolha vamos vir aqui em council vamos vir aqui em trade vamos comprar suprimento pronto a gente tá tretando é bom comprar conceito de oficiais não deixa eu ver honor commendation não tem ninguém com honra aqui que merece 7 mil soldados aqui ó vamos pra cá vamos ver se dá pra tretar aqui batalha pronta vamos ver 15 mil versus 15 mil galera porrada aria vai estancar aqui só que eu tenho só 3 unidades eles tem 5 eu acho que eu vou ter que fazer um um choke point aqui ou seria bom recuar e agora será que seria uma boa recuar eu tenho soldado pra cacete peraí vamos salvar essa merda aqui vamos salvar isso aqui se eu vencer essa batalha eu vou acabar com eles não vai sobrar nada deles esse cara tá fazendo aqui embaixo é melhor recuar com esse cara aqui recuou aqui não até tem como lutar vamos vir aqui não porra vem pra cá até tem como lutar aqui vem pra cá vamos pra cá com todo mundo aqui vamos juntar todo mundo aqui mas deixa eu ver uma parada aqui ó aqui tem dois mil será que seria uma boa marchar todo mundo que tá aqui pra cá acho que seria uma boa não seria vamos lá será que seria uma boa recuar ou lutar vamos lutar de uma vez vai vamos lutar de uma vez pra não dar merda vamos ver lembrando que a gente tem mosquetes nós temos a grande vantagem de ter mosquitos se a gente vencer esses caras aqui eles vão ser triturados pela gente a nossa força deles rivaliza com a nossa vamos ver olha shooting available olha high ground interessante 3.000 2.000 eu posso muito bem fazer o seguinte eu já sei como é que eu vou lutar isso aqui eu vou lutar aqui direto eu vou ir pra cima dos caras reto aqui eu vou lutar de um lado só galera ó vamos de um lado só vamos triturar esse maluco aqui e se a gente conseguir destruir o ponto um dos pontos dele de fuga é nosso a gente ganha vocês vão tomar tiro de mosquete meus amigos vocês vão aprender a força dos mosquete vamos ver quantos vão morrer aqui 700 mosquete nível 8 mosquete nível 8 é o maior dano que a gente pode dar aqui beleza first blood vamos acabar com esses caras aqui cavalaria charge de cavalaria vai tomar acabamos com esse cara aqui fodidamente com a cavalaria pincer se a gente destruir esse cara aqui a gente pode já ver como é que a gente vai destruir o restante é o seguinte agora retorna pra cá porque se eu ficar ali eu vou perder o combate aqui eu tô ganhando o bonito do cara ó o maluco pegou a torre de arquearia eu não vou nem chegar perto vamos pra cá os caras tem como matar cavalaria cavalaria vai trouxe da aqui a gente botou o cara pra recuar se fudeu agora é o seguinte volta pra cá esse cara tem mil e pouco eu acho que eu posso vir pra cá beleza o maluco ocupou lá do outro lado do inferno esse cara nem é um problema pra mim mais a gente tá destruindo o cara aqui tá o liderão do inimigo deixa eu acabar com esse merda aqui ou seria melhor recuar vamos obliterar esse cara aqui pra ele não poder fugir esse cara vai ter que voltar pra defender a rota dele ali senão ele tá fudido vamos ver será que ele vai voltar será 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 olha só eu acho que vale a pena vir pra cá caralho os caras estão ocupando tudo velho recua pra cá eu nossa ele olha a diferença o cara tem mais filhos da puta que eu nossa raikirimaru fudeu o que ele vai usar aqui olha a diferença no caralho olha o dano que o cara deu bicho eu tô tentando recuar com o cara que eu não consigo esse cara aqui vai morrer nossa essa batalha já era pra nós perdemos vou ter que voltar o seito vamos lutar vamos lutar com esse merda aqui caralho destruiu o maluco velho não tinha como fazer nada não aqui vamos ver o que vai olha tá destruindo já era destruiu mais uma unidade minha sabe o que que acontece é aquela porra daquela torre de arquearia ficar tirando a gente beleza destruiu o velho aqui essa luta não valeu a pena essa luta não valeu a pena essa luta foi uma luta merda galera vamos ter que sair daqui essa luta foi uma luta merda já já ou vou ter que voltar o save ou não não vai valer a pena essa luta essa luta não vale a pena como eu tinha poucas unidades pra ajudar essa luta não valeu a pena o cara vai vir atrás de mim agora fudeu esse cara vai destruir antes de eu chegar não vou chegar a tempo não nossa ele usou Raikinimaru no cara que tava morto essa habilidade é fudida Raikinimaru é nojenta vamos acabar com essa merda aqui vai logo ó demora pra chegar já era quebrou não cheguei a tempo não quebrou já era nossa nossa não deu vou dizer um negócio cara algumas lutas uma unidade que o cara tem que faz diferença acabou pra gente eu vou voltar o save se não se não se não eles vão fazer aquela merda mas o que é que o que o que o que o que ele disse vai falar e que destruir o clã azotar mas o clã azotar mas o clã azotar é uma merda né de destruir aliado dos caras ali porra O castelo deles é ótimo de destruir Vale super a pena Recua Acho que é bom recuar aqui também, né? Ou fica aqui Eu tinha que fazer isso aqui, né? Porque Eu tinha esquecido que eu tava vindo pra cá Vamos pra cá Vamos lutar contra todo mundo aqui Não, não tem como Impossível Retorna pro castelo Impossível essa merda aqui Recua geral Agora que eu tô pensando, eu tô viajando aqui, né? Deixa eu ver Marchar com 5 mil soldados aqui Vale super a pena Eu acho Talvez faça a batalha Vale a pena Aqui tem como lutar com mais de 1 Deixa eu ver Narrow Wide Aqui tem como lutar com mais de 1 Aqui tem como lutar com 4 Vamos lá Vamos retornar pra cá Com o Shimazo Takahisa Vamos retornar com os outros dois aqui também É a melhor coisa que a gente faz Qualquer outra merda vai dar errado Olha lá, os caras correndo, mano Filho da puta 15 mil soldados aqui 15 mil soldados aqui Ah, um dia Ali tem 4 unidades Ali tem 4 unidades Aqui tem quantos? Aqui tem 3 mil Caralho, hein? 50 dias de suprimento Mil e pouco 2 mil Eu quero brigar, irmão Eu poderia tomar aquele castelinho ali Mas eu quero tomar essa região aqui Vamos ter briga aqui Vamos lá Porradaria vai estancar aqui Não vou ter piedade não Vamos vir aqui Trade Comprar suprimento Comprar comidinha 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 Ó, os caras foram promovidos Dá pra dar bestou? Não dá não Deixa eu ver Mil Ah, aqui tem uma tribo aqui, ó Vamos vir aqui Vai ser difícil tomar aquele castelo Vai ser impossível tomar aquele castelo Hum, talvez seja Talvez seja uma boa Estratégia a gente ir atrás daquele castelo ali Não tem como marchar com todos esses soldados aqui Os soldados que estão aqui Droga Ahn É, também não tem como marchar com esse cara daqui Hum, quem será que eu posso tentar diplomacia para virar meu aliado Será que esse cara aqui em cima seria um bom aliado? Ele tem seis mil soldados Deixa eu ver Eu definitivamente preciso de um aliado Esse aqui não tem soldado Esse aqui parece Não ser muito Muito a nossa cara Vamos lá Vamos levar Eu preciso de um cara Eu preciso de um cara Que tenha seis mil soldados Para ele poder ser meu aliado Senão eu estou fudido Domínio de um lord Como assim? Vai estar faltando aqui? Estava faltando aqui um negócio? Não sabia Vamos lá Vamos tretar Onze mil aqui Onze mil e novecentos versus doze mil aqui A gente vai Nossa, vocês estão fodidos, irmão Agora a treta Agora eles estão fodidos Vamos lá Ah, o desenvolvimento do castelo está completo agora Beleza Ah, o cara está correndo da gente Aí é fácil, né, meu amigo? Aí quando você está apanhando Você foge, né? Aí é muito fácil Postal Isso aqui eu não sei Defesa de castelo Velocidade de castelo Você recupera Isso aqui é legal Mas só é legal um nível Não, eu sinceramente não sei o que pegar Esse Gunner Instruction Deixa eu ver Nível dois Acho que isso aqui seria bom Standing Army Aumenta o tanto que os Training Grounds Têm de soldado Eu vou pegar esse aqui Aumenta o tanto que os Training Grounds Têm de soldado Agora a gente vai ter mais soldado É a última política que eu vou pegar Porque isso aqui consumiu muita grana Vamos lá Olha os caras correndo da gente aqui, galera Correu de verdade, mano Tá louco? Ficou Ó, esse cara tá indo lá pra cima Pera, aqui tem gente suficiente Ih, 145 dias Vamos tomar o castelo Agatha Vamos rápido Aqui tem gente também Vamos pra cá Reforço, vamos pra cá A batalha vai trigar com todo mundo Porra, 20 mil Só tem 4 unidades Minha De novo Por que que eu luto contra todo mundo Que tem do lado do inimigo, cara? E nunca contra o que tem do meu lado Unidades disponíveis pra dar engage Duas Tá de sacanagem comigo, porra Eu não quero lutar contra todas as unidades inimigas Não, cara Eu quero lutar só contra esse cara aqui Vamos tentar descrever esse maluco aqui Antes do outro chegar Ah, o cara tá preso ali, ó Olha lá O cara tá morrendo Tá acontecendo aquilo que a gente já viu acontecer várias vezes Eles, quando eles têm que lutar um por um Eles vão morrendo Quando eles têm que lutar na batalha normal Vem todo mundo, né? É isso que tá ferrando com eles aqui Aqui não tem gente pra vir Esse cara tá vindo pra onde? Maluco, esses caras tão tretando feio aqui com a gente Feio, feio, tá ligado? Nessa encruzilhada aqui Ó, 9 mil Deixa eu ver 14 mil contra 3 Deixa eu chegar esses caras aqui Ah, conta com eles também Será que seria uma boa? Uma batalha agora? Agora as chances não são tão ruins, né? Vamos fazer Vamos dar aquele save bolado A gente tem menos uma unidade Mas as chances de batalha não são tão horríveis Ah, vamos lá Vamos lá Se a gente vencer esse cara Acabou pra ele Se a gente vencer todo mundo A gente toma o castelo com o que sobrar E é isso Só briga, maluco Esse episódio tá bom Só porradaria, cara As forças deles são como as nossas Blá, blá, blá Todo aquele blá, blá, blá De sempre Eu vou começar tomando as torres aqui E vou vir direto cá pra cima Os outros caras vão vir tudo pra cá Vamos lá O guerreiro deles é forte pra cacete O maluco que começa O cara lá com a katana lá O maluco paralítico Nunca mais recuperou o movimento das pernas O maluco do trovão lá Filha da puta Esse cara é muito forte, cara Ó, esse cara aqui Esse cara aqui é fraco Fraco Acho que eu vim pra cá com esse cara aqui E esse aqui Eu vou ir lá pro outro lado Derrotar aquele maluco lá Enquanto eles estão ocupando Eu vou ir pra cima dos caras fracos Eu vou enfrentar os caras deles E aqui eu vou pegar o Hydraud Porque a gente atira quem tá embaixo Isso é muito útil Se eu tiver que lutar embaixo Eu tenho que pegar o Hydraud Não tem opção, galera Beleza, o cara pegou ali em cima Eu tenho que pegar dele Esse cara vai cercar meus aliados aqui Ferrou Ih, rapaz Já tô prevendo uma briga feia aqui Vamos lá Pinsamos o inimigo Se a gente conseguir pegar o inimigo aqui E fazer ele fugir Eu posso dar a volta Ah, mano Tá de sacanagem, né? Esse cara aqui ignorou Esse cara aqui O cara ignorou o outro Pra ir pro objeto Aí Aí é babaquice, né? Ó O cara ignorou o nosso aliado ali Não foi pra cima Ele ignorou o cara aqui Ele não foi pra cima Vem pra cá agora Vamos voltar Que a gente consegue matar os caras Se ele vier pro objetivo Eu vou pras costas dele Eu acabo com ele aqui Beleza, esse cara Meteu uma de que vai vir pra cima Puta merda O cara ocupou aqui Ahn, vou fazer o seguinte aqui Vou cercar o maluco deles aqui Ele vai ser cercado Pelos três lados Se ele morrer, acabou Ele vai ser cercado Pelos três lados Eu não vou ficar mais Indo pra cima de nada Não Vamos lá Vamos cercar o cara Pelos três lados Esse cara tá fudido agora Esses lugares aqui Não tem como defender não Hum, ele vai usar o Haikiri Mara em mim Fudeu Quantos vão morrer com isso, hein? Nossa Beleza, ele usou na parada aqui Acabamos com ele, galera Acabamos com ele Nossa, ele usou a habilidade Caraca, ele fez o meu personagem recuar Caralho Vamos acabar com ele Que ele tá morrendo Devagar, mas tá morrendo Nossa, se eles destruírem O negócio aqui já era Como que esse cara me deu pinça Se eu tô literalmente Cercando o cara aqui Não é esquisito que o cara conseguiu me dar pinça? Eu acho que ele morre antes de mim Ou eu morro antes dele? Eu não acredito nisso Nossa, ele ativou a porra do Haikiri Mara de novo Fudeu Nossa Senhora, cara O dano desse troço, cara Morri Não, 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 não Isso é bizarro, cara Esse general dele é muito forte, cara Avatar da luz Que merda, cara Que merda é esse Haikiri Mara que ele usa, doido? O bicho é forte para um cacete, cara Vamos ver se eu consigo vencer essa porra aqui Ele vai destruir meus dois pontos Já era Ah, destruiu o exército do Takara Eu vou ter que voltar o save de novo nessa merda Vou ter que voltar o save de novo Olha essa merda, cara Vamos lá Vamos lá, galera Eu vou ter que fazer essa batalha de um jeito muito mais safe do que esse aqui Esse Haikiri Mara é extremamente roubado, cara É a habilidade mais filha da puta dele Ahn, vamos lá O que esse cara fica fazendo proposal toda hora? Chato pra caralho Não, não vou atacar essa porra agora, não Toda vez que eu volto save o jogo me faz uma proposta pra fazer as coisas Ahn, vamos lá O negócio é o seguinte Eu não tenho opção Eu tenho que atacar ele com todos os meus soldados Não dá pra dividir meus soldados Ele vai tomar um ponto meu Eu não tenho como impedir isso Eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser rápido Ele vai tomar um ponto meu e foda-se Não tenho o que fazer Ó, esse ponto aqui já era, tá? Esse lado aqui já era Não adianta Ahn, deixa eu ver Ahn, deixa eu ver aqui Ó, você vem pra cá Ahn, você vem pra cá É o jeito Não tenho o que fazer aqui, galera Ahn, na real Você vem pra cá Esses dois mais fortes vêm pra cá, vamos lá Os três mais poderosos vêm pelo mesmo lado Ahn, eu não sei se vale a pena segurar os três Acho que vale a pena segurar os três Se eu vencer a luta aqui Eu acabo com qualquer inimigo que vier pra cima de mim Vamos lá Eu não vou lutar ali na frente com esses caras aqui Eu vou ficar parado Ou eu vou deixar um cara livre, hein? Se eu deixar um cara livre indo tomar o canto do maluco lá Acho que talvez seja bom pra mim Vamos ver o que vai acontecer Salvo de mosquete aqui Eu acho que dá pra ganhar, hein? Deixa o careca ali Deixa o Jinchinsa e Shimazo tankar ali O careca Vamos vir pra cima desse cara aqui agora O Raikin Maru Ele tem habilidades muito fortes Mas ele não é forte igual os outros caras Veja, ele tomou um salvo de mosquete Ele tá fodido agora Cavalaria Ah, beleza Esse cara aqui parou Eu consegui fazer todo mundo lutar contra todo mundo Não era o que eu queria Eu queria realmente atacar Ele morre pouco, o Raikin Maru Daqui a pouco ele... O Raikin Maru não, mano Aqui, Sura Daqui a pouco ele usa uma habilidade escrota Ai, fudeu Vamos ver o dano que essa merda vai dar, mano 1179 Ridículo Ridículo, ridículo Avatar da luta Nossa, ridículo Nossa, só é estúpido Esse cara só é estúpido Esse herói dele Ele é literalmente estúpido Esse herói Em todos os aspectos Você pode imaginar Esse cara acaba com a gente Seria bom recuar pra não morrer aqui, não seria? Se eu recuar eu vou apanhar, eu acho Acho que não há como recuar aqui Ó, destruímos um cara aqui Ah, não destruímos ninguém Vou ter que voltar o save de novo aqui, galera Nossa, que inferno, cara Beleza, destruímos esse merda aqui Mas o outro vai ficar ali, não vai? Os caras, eles estão fazendo a merda do combate defensivo Eles estão se recuperando Aí eles voltam Se recupera Aí volta Matei um cara Ah, usou de novo Olha isso, cara Não dá Olha essa merda, cara Como que se enfrenta um babaca desse? Vamos vir pra cá Vamos voltar Já era Olha isso, cara Babaquice sem condições Vamos lá, vamos voltar Se a gente conseguir ganhar um dos caras A gente tem vantagem Mas depois já era O maluco dá um raio Kirimaru morre geral É Naruto, essa porra Virou Rasengan Virou Naruto, essa merda O cara usa o ataque Beleza, botamos o inimigo pra recuar aqui Virou Naruto Shippuden, essa porra Ele vai dar Raikiri Já tô até vendo essa merda Sai daqui Ó Já tô até vendo essa merda Vamos ver quem ele vai matar Vamos ver quem ele vai matar com essa merda Já tô até vendo Ele vai usar a porra do Raikiri Maru na gente Vai matar a gente, quer ver? Já tô até vendo essa merda Aqui Aqui atira em quem tá aqui embaixo Não vale a pena Esse negócio aqui não vale a pena Vou voltar pra cá pra pegar isso aqui Não, voltar pra cá não vale a pena Porque eu vou tomar tiro, cara Ó, usou Usou, morreu Matou o cara Raikiri Maru Pum, morreu, cara 600 e pouco Morreu Acabou Já era Olha isso, cara Se não é nojento É ok essa habilidade, cara Essa é a habilidade mais escrota Que eu já vi nesse jogo, cara Essa é a coisa mais terrível Que eu já vi nesse jogo aqui, cara É a primeira vez que eu vejo Uma habilidade nojenta Como essa em combate Todas as outras habilidades Eram ok Elas não eram erradas, assim Ah, aham Olha aí O Shimazu chegou pra lutar Ele recuou na hora, véi O que que aconteceu, galera? Vem pra cá você Pro velho lutar ali Acabou, mano Acabou, já era Não vai morrer ninguém aqui Ele vai usar o Raikiri Maru Agora Vai levar um 5 Com ele Usou Morreu Não, não dá, velho Se não fosse essa habilidade nojenta Do Raikiri Maru Sendo muito sincero Se não fosse essa habilidade Dava pra gente vencer esse merda, cara Eu acho que vencer ele em batalha Não dá Não dá Tem que vencer ele no campo de batalha Do mapa Não dá pra vencer esse cara aqui Na batalha normal Vamos voltar a porra do save de novo Jogo Caraca, cara Tem uns clãs Que eu vou te falar, velho Tem cada clã Nesse jogo Que não é normal, galera Deixa eu ver um negócio Aqui já tá chegando mais um verme Eu não vou conseguir lutar com ele, não Aqui tá chegando um cara Aqui tá indo o outro Vou mandar esse cara aqui Tomar os castelos do cara Aos pouquinhos, né Tomar os castelos Um atrito Vamos lá Vamos tretar no campo de batalha Mesmo Ó, chegou mais um exército ali Com 11 mil babacas Ó, 18 mil Aí é foda, né A força deles é o que Exatamente Não dá pra ganhar 10 mil contra 18 mil Não vai dar pra ganhar Porque o maluco vai tá com eles O maluco da katana O O Sasuke e o Tira Ó, ele tá morrendo Ó, o Sasuke e o Tira Mais mil aqui Ó, o cara recuou Estão indo e voltando aqui Eles são filha da puta, mano Olha isso Destruir Acho que é uma boa Destruir o castelo, né Vamos lá Ahn, deixa eu ver Deixa eu ver Talvez seja uma boa Recuar agora Deixa eu dar uma olhada aqui Battle Ready Tem 8 mil de um lado 4 mil aqui Uai, só tem Hum, eu tenho mais unidades Do que ele Será que eu conseguiria Segurar E destruir os dois pontos Deles? Ó, tem 300 aqui Do outro lado tem o que? 900 aqui 2 mil Ahn, eu acho que seria impossível Fazer o que eu tô pensando Vamos dar Vamos dar save scan Mais uma vez Esse jogo é o tipo de jogo Que a gente tem que dar save scan Galera Senão não dá pra ganhar Essa merda não Ahn, deixa eu ver um negócio Essa batalha É claro que é impossível 4 mil versus 8 mil Mas se eu fizer o que eu tô pensando Que é coisa de babaca Talvez dê pra ganhar Ó, vamos Vamos lá Se eu fizer o que eu tô pensando Que é coisa de escroto De gente escrota Que é conquistar os pontos E correr E destruir as paradas deles Talvez Talvez dê pra ganhar Eles tem Quantas unidades lá? 3 Eu tenho 4 Olha só Vamos vir aqui Group Ahn Você vem pra cá Você vem pra cá Ahn Vamos lá Ahn Você não pode Vir pra cá Na mesma Opa Olha o que aconteceu aqui Quem será que chega primeiro Aqui na colina Aqui, hein Quem será que chega primeiro Na colina aqui Vamos ver Ó Tomou o mosquete Vamos ver o dano 700 Ele já perdeu um tempão Já perdeu um tantão De soldado Vamos ver Se eles ao raio Kirimaru em mim Eu vou morrer Esse cara usou Charge de cavalo Recua Ô filha da puta Você tá parado aqui Bugadaço Ó Esse cara aqui já era Recua pra cá Eles tão mirando Ah, já era Prendeu aqui Vamos ver se eu consigo defender Esse cara vai tomar Um pincer ataque Será que ele morre Antes dele usar o Haikirimaru Ah, o cara recuou aqui Sério? Sério, doido Fácil, fácil Assim você recua Vamos ver se eu mato O doidinho O doidinho Haikirimaru aqui Eu acho que ele vai morrer Ô, recuou Vamos tentar exterminar Esse merda Esse era o exército Mais poderoso Que tinha lá Vamos vir aqui Beleza Parece que a gente ganhou Desse cara aqui Caraca, ele botou O Jin Shin sai Pra recuar Filho de uma égua Mata aqui Boa Destruímos o maldito Do samurai aqui Do Sasuke Uchiha Agora Como eu vou ganhar Do velho ali Eu não sei Eu acho que Ele não é forte O velho O velho é fraco Eu tô exausto Eu preciso Será que eu destruir Se eu destruir O ponto de fuga Do cara Eu ganho Se eu não me engano Se eu segurar O cara Com o Takahisa O suficiente Eu destruo O ponto de fuga Do cara E ganho Vai ser uma vitória Do cacete Essa daqui A gente conseguir Pronto Não deixa fugir Nossa Mas você se fudeu Hein meu amigo Beleza Só sobrou um agora Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vem pra cá você Vamos ver se O nosso inimigo Vai vir direto Pra cá Eu acho que Ele vai ficar Meio bobão Pra onde é Que eu vou Vamos encher Aqui o especial Pra gente poder Ir pra lá Tomar o ponto Do cara ali Opa Parece que a gente Conseguiu Vamos lá Eu acho que eu destruo Isso aqui Antes dele matar A gente aqui Vamos ver Qualquer coisa Eu corro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele Esse cara Esse cara Veio atacar a gente Pra não perder Aqui galera Eu acho que ele morre Eu acho que a gente Mata ele antes Ele tá exausto A gente mata ele antes Eu acho Vamos ver Eu acho que acabou Pra ele Ih Ele usou Alguma merda Puta que pariu Já era Já era Já era Já era galera Tentamos Vamos voltar Será que eu consigo Que esse cara Recue pra cá Pra eu segurar O combate Mais um pouco Ah não deu não Já era Ah deixa eu ver aqui Eu acho que eu sou Mais rápido que ele Vamos ver quem chega Primeiro Ih já era Não chega não Será Vamos ver Será 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 que ele destrói Primeiro Ele destrói Ele tá voltando Que trouxa Trouxa É meu Olha isso Olha isso Mano Acabamos com ele Ganhamos Ah mano Que batalha Foda Ai cara Dá pra ganhar Hein galera Não desista Dos seus sonhos 11 mil 11 mil Versus 4 mil Não perdi Ninguém Vamos ver Se a gente Mandou A mensagem Pro continente Inteiro Pro continente Inteiro Não né Pro Japão Inteiro Aqui já era Não tem mais como Fazer nada aqui Sem suprimento Volta pra casa Deixa eu ver Se tem algum exército Capaz de vir aqui 4 mil 3 mil Eu acho que A ideia De atrasar eles Deu certo Qualquer outra coisa Aqui seria demais Pro 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 que a gente Conseguiu fazer Vamos ver se a gente Consegue tomar As castelas Aqui embaixo Pra comemorar A vitória Aqui Deixa eu ver Aqui eu já não sei O que fazer Vamos ver Ah os caras Voltaram Beleza Cara A gente quase Tomou Cara A gente destruiu Todos os soldados Do Aluco ali Fudemos com o clon Otomo De todas as maneiras Você pode imaginar Vamos acabar Com esses caras Aqui Ih Se fudeu Vamos continuar conquistando Aqui Acho que dá pra conquistar Essa região aqui Aqui em cima já era Não tem o que fazer Vamos lá Vinte dias GG Agora sim Agora a gente tem O que é necessário Pra tomar Essa cidade aqui O que? Recua pra cá Vamos recuar aqui Caralho Ah lá Destruímos o castelo Aqui Fragilizamos aqui Vamos arrasar Ali em cima Arrasar As terras Do inimigo Ali Vamos ver Se a gente consegue Tomar o castelo Agora Vamos destruir O cara Aqui Acabou Para esse cara Aqui Não acabou? Beleza Acabou Para esse cara Aqui Esses caras aqui Podem vir ajudar Também Não podem? Podem Vamos lá Vamos lá Ah lá O nosso Here Say Caguei Para o clã Shosokabe Não quero saber Deixa eu ver Vamos deixar Todo mundo aqui Se recuperar Dado a agitação A gente vai ter Que esperar Vamos vir aqui Com essa tribo Aqui Para saquear O que é Dos caras E é isso Se eu chegar Aqui Antes desse exército Aqui É de novo Esse cara Aqui Não Esse aqui É outro Cara Pensei que fosse Aquele maluco Da katana Lá Do O Sasuke Uchiha Dos caras Lá E ficava usando Shidori Na gente Aê Tamo saqueando Ah lá Conseguimos queimar As terras do maluco Ali Tamo invadindo o castelo Galera A gente vai invadir o castelo Antes Esse cara Não vai chegar a tempo Nossa Cinco mil e pouco Soldados Aqui Vamos lutar com esses caras Aqui Para tirar Diminuir os números deles É a melhor coisa Que a gente faz Ah lá Tomamos o castelo Castelo Agatha Está em nossas mãos Agora é o seguinte Paz Não dá Não dá Não dá para negociar Nada com eles Ahn Deixa eu ver Aqui tem cinco mil e duzentos Aqui tem cinco mil e oitocentos Essas unidades são Horríveis Elas nem tem ataque Eu vou ter que lutar Até morrer Com esses caras Aqui né É o jeito Deixa eu ver Ô caralho Seleciona o castelo Ae Dominion Dá para entregar Esse castelo Para alguém Acho que não dá Para entregar Para ninguém ainda Porque mesmo Que eu entregue Para algum Cara forte Mesmo que eu entregue Para algum Cara forte Vai dar merda Porque Estão vindo Dois caras Ali para tomar O castelo Da gente O que eu faço Aqui Não tem nem O que fazer Aqui galera Ahn Eu posso até Colocar um Lorde aqui Nesse negócio Aqui de Dessa tribo Aqui Vamos ver O que que dá Vamos colocar Uns caras Aqui no castelo Agatha Quem seria Bom Para defesa Aqui Esse aqui Impregnable Né Esse maluco Aqui Impregnable Também Vamos colocar Aqui Vamos colocar Uns caras Aqui Que não Consegue Arqueiro Acho que Não tem Mais o que Fazer Só esses Dois Tá bom Será que Dá para Fazer Aqui Um Não Dá Eu já Tenho Essa Reforma Nossa Eu já Tinha Tem Políticas Que Simplesmente Não Tem Política Que Não Tá Não Tá Ativada Agora Tá Porra Tem Política Que Não Tava Ativada Mano Aí É Sacanagem Vamos Vim Aqui Vender Vamos Vender Um Pouquinho Para Conseguir Ah Não Precisa Vai Eu Não Sei se Eu Consigo Lutar Para Defender O Que É Meu Aqui Ah O Cara Voltou O Cara Voltou Dá Pra Defender Esse Aqui Se Esse Cara Que Voltou Dá Pra Defender Aqui Esse Maluco Vai Vim Aqui A gente Vai Cair Na Porrada Vamos Ver Eu Acho Que É O Único Jeito Aqui Vamos Fazer Uma Última Batalha Galera Vamos Fazer Aquela Última Batalha Antes De Sair Aqui Vamos Ver Pelo Recém Conquistado Castelo Agatha Vamos Lá Vamos Lá Não Vai Ser Problema Derrotar O Cara Vamos Ver Fudeu O Clã Otomo Tá Marchando Pra Cima Da Gente Com Mais De 20 Mil Soldados Acabamos Com o Cara Aqui Mas Esses Caras Vão Destruir A Gente Aqui Não Não O Fazer Perdemos Esse Castelo Aqui Cara Dominamos O Castelo Mas Já Perdemos O Castelo Não Tem O O Que Será Que Esses Caras Aqui Vão Fazer Aquele Castelo Ali Já Era Tá Castelo Já Era Deixa Eu Vim Aqui Vamos Pegar Todo Mundo Que Tá Aqui Dentro Não Dá Não Dá Fudeu 5 Mil 5 4 Bom Galera Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Encerrar Nossa Os Caras Aleatórios Eu Vou Encerrar Por Aqui Eu Quase Consegui Dominar Essa Região Dos Otomo Aqui Eu Queria Muito Dominar Uma Região Para Eu Ficar Feliz Mas Só No Próximo Episódio A Gente Brigou Para Cacete Valeu Super A Pena Cair Na Porrada Agora A Esses caras Não São Invencíveis Dá Para Ganhar Fui É Seguinte E Bo